Tio, olha só o que aconteceu na minha perna. Será que foi mosquito lá da fazenda? Olha, tio. Tio, você vai me deixar aqui sozinha? Desculpe, eu preciso acabar de me arrumar e a Raíssa tá descendo. Mas eu fico sem graça de ficar aqui sozinha. Tio, olha só. A casa é só.